Está no ar mais um Antenados na Geral. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Eu quero desejar sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre literatura cristã. Um tema muito bom e que traz muita edificação para nossas vidas. Para participar do Antenados de hoje, eu convido ele que é pastor auxiliar na DEVEC e dirigente da filial a DEVEC Paratinga, em Vista Alegre. Pastor Jonas Almeida, seja bem-vindo, Antenados. Obrigado, Pablo. É um prazer mais uma vez estar aqui. Espero que possamos ajudar o povo e abençoar o povo de Deus. E ele também, que é evangelista na Igreja Batista Vale de Bênção, bacharel em Teologia, em Marketing, professor de Seminário, Capelão e Juiz de Paz, Vitor Galdino. Bom dia, Pablo. É oportuno estarmos aqui, né, falando sobre esse tema tão importante que é a literatura e que possamos hoje influenciar aqueles que ainda não têm o costume de buscar que a gente venha hoje conseguir fazer com que isso aconteça, né? Ele também, que é pastor auxiliar na Assembleia de Deus no Leblon, meu amigo, já é ouro da casa. Pastor Ronaldo Lucena, seja bem-vindo, Antenados. Que bom, hein? Que bom também ter essa oportunidade pela primeira vez de estar com o Pastor Pablo aqui no Antenados, né? Já participei muito com o André e tá indo bem, hein? As pesquisas estão dando ibope pra ele aí lá no Central de Semeador, estão só elogiando. Obrigado. Tô aprovado, então, né? Tá, tá. Que bom. E também pra participar do Antenados de hoje, ele que é evangelista na Igreja Batista Vale de Bênção, Carlos Alberto. Bom dia, bom dia a todos. Também é um privilégio estar aqui novamente e uma honra poder contribuir e aprender também com nossos amados irmãos. Maravilha, então. Vamos dar início à nossa abordagem de hoje que diz assim. Cada vez mais tem se produzido bom conteúdo literário cristão. Os cristãos estão sendo estimulados a ler e a buscar não só conhecimento teológico, mas também conhecimento em diversas outras áreas filosóficas e sociológicas. Hoje vamos falar um pouco sobre a literatura cristã. Pastores, quero deixar aqui já, pra iniciar o programa, uma pergunta. O que podemos entender por literatura cristã? Como é que a gente pode entender isso pra que os nossos ouvintes possam saber mais sobre o significado da literatura cristã? Porque não necessariamente a literatura cristã tem o selo gospel ou ela tem que ter o selo gospel? Tem que ser um pastor que gera essa literatura? Ou a literatura, como diz a própria palavra de Deus, né? Que toda dádiva e o dom perfeito vem do pai das luzes. Será que a gente pode interpretar a literatura cristã, tudo aquilo que converge com a palavra? Ou necessariamente tem que ter o selinho gospel pra ser cristã? Vamos lá, vamos começar aqui pelo Vitor Galdino. Bom, no meu ponto de vista, a literatura é tudo aquilo que nos fornece, né? Que nos dá auxílio pra gente poder trazer com mais clareza, trazer com mais profundidade aquilo que a gente precisa entender e passar pra aqueles que a gente tá querendo ensinar alguma coisa. Eu vejo que necessariamente não é tão importante que seja algo com o selo gospel. A gente tem que ter uma visão aberta, tem que ter uma mente aberta. Entender que nós vamos encontrar diversas literaturas e que a gente vai ter que extrair de dentro delas aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que é válido. Basta a gente analisar com profundidade, basta a gente ter esse discernimento de entender e não ficar alienado só naquilo que é do nosso meio, né? A gente tem que abrir o nosso entendimento, a nossa visão, até pra gente poder debater com outras pessoas, com outras religiões, com outras denominações, pra que a gente possa chegar num determinado consenso e que haja um esclarecimento à luz da Bíblia com o auxílio que é essa ferramenta nos dá, que é a literatura, né? Muito boa. Até porque a sabedoria de Deus, ela tá espalhada, né, por toda a Terra. Então, por exemplo, o Jesus fala sobre o perdão. Se eu vejo uma... Porque a verdade, ela é verdade na boca de qualquer um, né? Se o cara, o ateu, falar a verdade, não vai deixar de ser verdade porque o pedigree não crê naquilo, né? Ele não crê. Então, a verdade, ela é verdade. Então, se é princípio cristão, a gente deve considerar, isso aqui é cristão. É claro que é sempre fazer um filtro em tudo, né? Que a gente... Eu acho que, assim, o principal problema, se é que posso usar essa palavra, é que a gente precisa entender que a Bíblia ainda é a verdade absoluta. Porque outros livros, outras literaturas vão agregar... Dar auxílio, é. Dar auxílio a isso. Porque uma coisa também... Foi falado, o tema fala sobre o crescimento da literatura gospel, ou cristã. Algumas pessoas, muitas das vezes, abandonam o texto bíblico e querem ficar apenas com o livro, apenas com a literatura e esquecer da Bíblia. Eu acho que a literatura é muito boa e vai agregar muito quando ela sempre estiver em conjunto com a palavra. Porque aí vai nos ajudar a ter um senso crítico. Nós vamos poder olhar aquela literatura porque são feitas por homens. mas a palavra de Deus é absoluta. Então, existem, às vezes, livros maravilhosos, mas que, às vezes, tocam em pontos seríssimos de doutrina. E, se a gente estiver lendo cegamente, recebendo qualquer coisa, é igual aquela história do abre a boca e fecha os olhos. O cara vai ler e vai receber qualquer coisa e não vai ter filtro. Então, assim, é preciso ter um cuidado para saber o que está se lendo. Eu não rotularia como literatura gospel, até porque você pode ter alguma coisa histórica, você pode ter alguma coisa que vai agregar no teu conhecimento quando você estiver lendo a Bíblia. Mas eu acredito que toda essa literatura é válida quando ela agrega você na leitura da palavra. Passa pelo fio da palavra, né? É muito importante o que o pastor aqui está pontuando, porque entender que quando se pega um livro, um extra bíblico, que não é bíblico, é tudo extra bíblico, não tem a mesma autoridade de inspiração que as escrituras têm, igual o Paulo falou ali em 2 Timóteo 3,16. Mas nós estamos falando de interpretação, de revelação do que qualquer um de nós ou algum escritor está ali entendendo o que ele está entendendo da parte de Deus ou de uma experiência pessoal ou da própria escritura. Mas é muito comum hoje em dia realmente isso, não haver nem muitas citações. A internet está ajudando muito essa dissolução, tirando muito essa essência. Por exemplo, eu recebi um texto um dia desse, aí no final está dizendo assim, leia, comente e compartilhe, né? Mas normalmente vai ao contrário, né? A gente acaba fazendo ao contrário. Compartilha, depois vai comentar. Talvez leia. Talvez leia o que você até compartilhou. Porque eu comento com algumas pessoas que eu conheço pessoalmente e digo assim, tem certeza, tu acredita naquilo que você compartilhou? Não, mas não é... Não, então você não leu, né? Não meditou, né? E é interessante como a Bíblia fala ali, Salmo I, por exemplo, o que medita, né? A reflexão ali. Então, tem muito conteúdo, está crescendo a literatura, né? Ou seja, tem muita literatura disponível. Mas aí, como é que as pessoas estão interpretando tudo isso, né? Estão realmente meditando? O interessante é que antigamente o herege era excomungado. Agora, muitos hereges são aplaudidos e a gente tem que ter cuidado com isso. É verdade, é verdade. Eu amo literatura. Falou em literatura, eu amo. Já li muitos livros. Porém, o que os irmãos aqui colocaram, e eu vou aplaudir com certeza, é literatura cristã. É cristã só porque se tem um nome? Porque hoje, como o irmão também falou, existem muitas literaturas que não estão de acordo com a Bíblia. Como o irmão falou, precisa ter um filtro. Nós precisamos conhecer o que nós estamos lendo, se vai agregar conhecimento junto com a palavra de Deus, como os irmãos mesmos colocaram, né? Porém, lá na... Eu também sou professor de seminário. Lá para os meus alunos, o aluno me perguntou, pastor, eu posso ler este tal livro? Que era um livro que não iria enriquecê-lo espiritualmente. Porém, eu disse para ele, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ele, nenhuma. Falei, você vai poder ler qualquer literatura, tanto que você leia a Bíblia pelo menos duas vezes. Uma conhecendo a história e a outra estudando. Depois você está livre para ler qualquer literatura. É, boa. Até porque tudo que é extra bíblico, né, é roda a pé. Então, a gente não pode considerar aquilo como uma... Porque acontece, às vezes o cara... Que, de fato, as literaturas, elas são bem atraentes, bem atrativas. E, às vezes, o cara acaba lendo tantas coisas e deixa a palavra de lado, ele pode até ser influenciado. Porque hoje a gente vê muitas pessoas que não querem pensar, querem ser pensadas, né? Parece que é um mal do nosso século. As pessoas não querem correr atrás, elas preferem serem pensadas por outras pessoas. Aí ela vai transmitindo aquilo que outras pessoas falaram. Então, como a gente está dizendo aqui, é sempre ter a palavra como regra de fé, como princípio básico do nosso pressuposto, né? A palavra, a nossa subjetividade tem que vir dela. Ela que é o nosso ponto principal. E o que você falou, Pablo, é uma verdade, porque isso vai refletir até no sermão, muitas das vezes. O sermão pronto. O tio Google vai lá e esboça para mensagem sobre fé. Isso é importante. E o cara pega pronto, não precisa mais estudar. Ele vai buscar, né? Isso é importante que vai fazer esse paralelo de o que é inspirado e o que não é. Porque a gente, quando vai aplicar um sermão, o principal do sermão é, primeiro, a gente ter o nível de intimidade, entender a inspiração do que a palavra está passando. E não o que autores paralelos nos fornecem. É um auxílio. É algo para a gente meditar, é algo para a gente confrontar, debater. Mas não é a nossa regra de fé. Porque eu, todos que estão aqui, poderemos um dia ser escritores. E não vai se tornar também a verdade. Vai se tornar algo que nós entendemos e que nós queremos compartilhar. Que alguns vão concordar e outros não vão concordar. Como nós pegamos várias literaturas que a gente vai nos deparar, nos depararmos e vamos ver. Olha, tem algo que está falando aqui que não é... Cara, mas você está falando disso aí, eu lembrei de um livro que eu li. Eu li o livro, depois eu li um outro livro, não preciso saltar o nome, né? Rapaz, era praticamente que a mesma coisa. Parece que aquele autor... Contra o C ouve. Contra o C ouve. Contra o C ouve. Contra o C ouve. E a capa, né? Aí a capa, rapaz. Eu falei, rapaz, mas está na mesma viagem daquele livro. Quem viajou primeiro, né? Quem viajou primeiro. Eu tive a experiência de ler um livro que tinha... O tema era maravilhoso, me atraiu e eu comecei a ler. Só que eu percebi que aquele livro começou a endurecer meu coração. Era como se algumas pessoas fossem já filhos do... Vou acabar entregando quase o nome. Filhos já do diabo, que não prestassem, que não servissem para nada. E alguns fossem lado A e lado B. Então, ele não presta e eu presto. Enfim. E eu comecei... Será que isso é cristão? E eu comecei a ver os frutos da minha vida. Isso é terrível. Essa é a verdade que eu falei. A pessoa que não está preparada, ela acaba tirando aquilo como verdade e aplica na vida dela. Então, esse é o problema que os alunos perguntam para a gente no seminário. Pode ler? Bom, a gente que está na aula, a gente vai entender. A gente consegue visualizar aqueles que têm um pouquinho mais de discernimento, que já estão um pouquinho mais avançados, do que estão preparados para ler outras literaturas e os que ainda não estão. A gente também tem que ter isso, como pastores, como nós que estamos no ministério, visualizar aquele que ainda não está preparado para ler determinadas literaturas, porque atrapalha. Cria debates que não enriquecem a nada e que causam confusão. Principalmente conjecturas que são colocadas como se fossem verdade absoluta. Esse é o perigo. Isso é verdade. Existe um pastor aí, que agora é até deputado, que há anos atrás, mais de 10 anos atrás, ele, iniciando a caminhada de pregador, ele pegou uma conjectura e falou como verdade absoluta. A bomba estourou agora. Coisa de quase 15 anos depois, está respondendo processo e tudo. Por quê? Às vezes a pessoa recebe qualquer coisa e o pior de tudo é quando a pessoa repassa, porque aí já vai lá no rodapé que você está falando. Às vezes você não dá referência. Essa pluralidade, diversidade de conhecimento, ela é até importante para o crescimento, mas o ruim quando gera as discursões dentro da igreja, entre irmãos. Eu vejo que o nosso princípio é o seguinte, aquilo que nos une sempre deve ser maior do que aquilo que nos separa. Então, quando uma literatura causa contenda, discórdia, já está perdendo já a essência dela, né? Essa falta de humildade, né? De colocar uma conjectura, né? Colocar ali um pensamento seu e dizer assim que não é Deus que falou, né? É terrível. É isso que causa um estrago tremendo, né? Porque o camarada, ele fala como se tivesse mesmo Deus falando através dele, né? A firma é complicado. Eu que, quer dizer, sou de igreja pentecostal, Assembleia de Deus, né? E a gente estava conversando ainda desse, né, Pastor Paulo, sobre isso. E a gente está sofrendo uma questão muito grande em relação a essa identidade pentecostal, né? Porque o pentecostalismo realmente já vem uma onda do neopentecostal, já tem outra coisa além, tem o ultrapentecostal agora, né? Ultrapentecostal, né? E aí tem aquela má fama realmente de se dedicar muito às questões místicas, oração, jejum só, e aí a Bíblia fica meio ali de lado, né? E a gente está agora tentando lutar para recuperar esse tempo perdido, essa imagem toda aí, né? Por conta de muito, assim diz o Senhor, né? Deus é que me falou, né? Muitos erros dia a dia. Eu vou prestar para um break, mas o papo está muito bacana. Deus está usando aqui os pastores. Tenho certeza que você está sendo muito abençoado. Não saia daí, porque o Antenazos vai para o intervalo, mas volta já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenazos na Geral. Eu quero incentivar você a sempre participar conosco. Tem um telefone debaixo da sua telinha, onde você pode ligar, enviar mensagens de texto, pode enviar temas, pode até gravar um vídeo no WhatsApp. Lembrando você também que temos uma página no Facebook, onde nós separamos os melhores momentos ali, um recorte do melhor momento do programa, onde você pode curtir, compartilhar e divulgar a Palavra de Deus. Vai lá agora, visita a nossa página no Facebook. Não posso esquecer que nós temos também um canal no YouTube, onde todo o programa passa ali completo, onde você pode rever também. Vai lá, dá um joinha, compartilha, rever as nossas programações, que é importante você participar. Muito bem, pastores, vamos lá para uma segunda pergunta. A literatura cristã tem crescido e gerando uma nova geração de leitores. Como a gente está falando, isso é importante, né? Trazer o conhecimento para a igreja. A gente vê que, até o pastor Ronaldo falou no primeiro bloco, que a igreja estava sofrendo muito com a ignorância. Eu lembrei até de uma frase de Karl Marx, que dizia que o povo ignorante é preso a face para os adversários. Então, é importante conhecer. Está gerando uma nova geração de conhecedores da Palavra. Mas qual é o risco que isso pode causar para a igreja? Na verdade, Karl Marx plagiou o Zé Escola. O meu povo perece porque ele faltou conhecimento. Verdade, é verdade. É lá você que diz isso. Tudo se copia. Nada se cresceu, se copia. Que você é meio antes de Marx. Indo para o lado positivo, porque às vezes a gente fica muito cético e a gente precisa também incentivar o povo. Uma coisa boa de hoje em dia é que, antigamente, o que o pregador ou o pastor falava, qualquer um recebia e estava tudo certo. Hoje em dia, não. As pessoas percebem quando o pastor forçou o texto. As pessoas percebem quando o texto não diz aquilo, quando é uma heresia. As pessoas, hoje em dia, estão mais antenadas. Olha aí, olha aí, olha a dica aí. Estão mais antenadas. Isso é bom. Isso é bom. Porque, às vezes, a pessoa... Crítica, o senso crítico é importante. O senso crítico. E a literatura traz isso. A literatura agrega nisso. Então, não tem só o lado perigoso também. Porque, senão, às vezes, a gente foca demais no lado perigoso. Aí a pessoa fala, então, nem vou ler. A Bíblia diz que a letra mata. Então, nem vou ler. Não, não é isso que a gente está falando. Precisa ler, sim. Mas literatura boa, literatura... O interessante que o Jôner falou sobre a letra mata, né? A letra mata não é, irmão, que você não deve ler. Mas você deve ler com o espírito do Evangelho. Sem o espírito do Evangelho, vai morrer. Isso aí. Porque a lei... Isso era a lei, né? A lei matava. Revela o pecado matava. Inclusive, eu já ouvi falar sobre isso. Me falaram, rapaz, eu não posso ler tanto assim, não. Porque a palavra diz que a letra mata. Mas, há um tempo atrás, o seminário era para exclusão. O que o pastor falou é isso, né? A questão da gente poder filtrar aquilo que a gente lê. A gente entende, vai voltar um pouquinho mais atrás da igreja, que realmente as pessoas estavam acostumadas a só engolir. Ela não conseguia tirar de si próprio. É, o abre a boca e fecha os olhos. Segura aí que é isso aqui, a verdade. Então, hoje a gente tem essas ferramentas, né? O problema é esse. É você não ter a consciência daquilo que você está lendo. Ele tocou num ponto importante. Estava lendo um livro que ele se sentiu mal. Então, isso é importante que, dentro do se sentir mal, a gente vai entender que o lado espiritual falou mais alto do que aquilo que ele queria fazer. Exatamente. Não trouxe paz, né? Não trouxe paz. E eu já peguei livros também que eu queria ler, mas eu não consegui ler. Eu entendo que o Espírito Santo não era o tempo de eu ler aquele livro, porque poderia ter alguma coisa que poderia trazer confusão, eu não estava preparado e ele ficou guardado lá na biblioteca. Depois eu li, consegui extrair coisas boas. E eu vejo também isso. Você também tem que sentir aquilo que você está buscando como conhecimento. Se você não sentir que aquilo não está legal, que você está lendo, aquilo não está te trazendo confusão, é bom você deixar de lado e parte para outra. Até no seminário também, eu até falo para os meus alunos, eu falo que eles não devem comer tudo o que eu vou dar, mas sim pensar e analisar. O beriano, né? O cristão beriano. E analisar de acordo com a palavra de Deus. Até porque muitas literaturas, inclusive a Bíblia, que tem o seu rodapé ali com a sua aplicação pessoal, aquilo ali é uma aplicação pessoal do autor. Não quer dizer que eu tenha que concordar, que está inspirado por Deus e que eu tenha que concordar com aquilo. E eu vou ser bem sincero aqui. Rapaz, eu estudo escatologia, né? Quero fazer doutorado nessa área. O que eu já vi de besterol, meu irmão, e crentes que pregam até hoje, porque estava e está no rodapé de Bíblia. Perpetuou, às vezes... E não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas como a aplicação daquele homem que escreveu aquela Bíblia está ali, eu falo, não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque é mais fácil ler o rodapé do que ler o texto. O que tem de frase aí, né? Frase solta e gente achando que está na Bíblia. É impressionante quando a gente vê uma publicação de um versículo bíblico e que não tem a referência à Bíblia, que às vezes está o nome lá de um escritor, o nome de um cantor, o nome de alguém conhecido, né? Diz assim, não, mas não foi esse cara que falou isso. Igual essa história ainda agora do Calmax aí, né? Então, é interessante, claro, né? Essa análise, né? E a crítica, realmente. Há uma necessidade muito grande. Esse exemplo dos bereanos lá de Atos 16 é muito importante. E os camaradas estavam confrontando o quê? O apóstolo Paulo, meu irmão. O cara, o apóstolo gentil, deve ter que ter disposição, né? Paulinho, ah, Paulinho, a gente... Olha, você é de Deus, mas... Espera aí, rapidinho. O que você está falando é isso aqui mesmo, né? Isso enriquece a igreja, né? E Paulo, advogado, né? Promotor. Claro, meu irmão. Poderia passar naquele período ali e pensar, pô, calma aí, não, está vindo de um promotor, de um advogado, o cara que também conhece a Torá, a lei... Não, eu vou comer tranquilo. É isso mesmo. É o que acontece hoje, Paulo. Hoje, porque um pastor conhecido na mídia, o cara é fera, o cara é top, ele escreveu um livro, ah, não, está tranquilo. Ele escreveu, é isso mesmo. Agora, vocês acham que o crescimento da literatura pode gerar um problema do relativismo na igreja? Não, pastor, isso é relativo, porque já ouviu o outro pastor falando aquilo. Esse relativismo... Por isso que eu falei da palavra ser a verdade absoluta, porque interpretação bíblica, cada um tem a sua. Frentes teológicas, cada um tem a sua. Então, cada um vai interpretar da sua forma e a gente precisa ter esse cuidado com essa literatura. Cabe a liderança. Cabe a liderança também, exatamente, ter esse cuidado. E a instrução, gente. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou entrar num outro ponto aqui, que fala principalmente a minha igreja, que tem escola bíblica dominical. Eu acho algo muito importante, porque o crente que frequenta uma escola bíblica, que é um lugar que ele vai para aprender, ele pode tirar dúvidas, é separado em classe, ele se torna um crente forte. Lá na nossa igreja, pelo menos, a gente bate firme em cima disso, porque é onde o crente vai crescer. Ele vai criar raiz, ele vai poder tirar uma dúvida, ele vai poder aprender. Então, são coisas importantes. O outro lado também da literatura é a pessoa achar que chegou a um nível que não... Eu ouvi uma vez uma pessoa falar para mim, ele falou, sou teólogo, mas nenhum sermão mais pregado em nenhum culto me emociona mais. Ele falou isso e eu fiquei preocupado, porque eu falei, como? Ele estudou, na minha cabeça, na minha interpretação, o que ele disse, ele estudou tanto que tudo o que ele ouvia falar não era novidade para ele. Só que a palavra, o segredo da palavra não está na novidade em si. Está em a gente ouvir aquilo, entender que é a voz de Deus e colocar em prática. Exatamente. O segredo da palavra é que ela se renova. Exato. Então, assim, eu vou pregar num texto, você vai pregar num texto, e vai ser diferente. Exatamente. E por mais que a gente pregue esse texto mais de duas vezes, não vai ser igual à primeira e não vai ser igual à segunda. Exatamente. Então, tem isso. Pode ter uma aplicação diferente naquele dia, para suprir uma necessidade. Isso aí. Uma ótica, assim como os evangelhos, né? Eles falando a mesma coisa que com uma ótica diferente, né? Para o público diferente também. Não é que a interpretação vai ser diferente, mas a ótica é diferente. Porque senão cada um vai ter a sua interpretação também, tem esse detalhe. A aplicação do texto, exatamente. Então, a gente precisa incentivar o povo a estudar, e lembrando também que assuntos secundários pode ter divergências. Agora, no assunto primário da fé cristã, todos vão pensar iguais, né? Por exemplo, secundário. Um acredita que vai ser salvo para sempre, outro acredita que perde a salvação. Se é secundário, não vale a pena. Não, bastou, mas eu descobri. Às vezes, a pessoa também perde tempo numa discussão, que não traz, não gera crescimento, só gera confusão. Então, a gente precisa explicar isso. Quem está em sala de aula percebe muito isso, né? As discussões que tem durante as aulas. Então, eu sempre falo isso. Olha, aqui a gente vai debater o que a gente está estudando. Não tire como verdade minha, até porque eu não defendo verdade. Na verdade, lá a gente está aplicando o texto, está aplicando o estudo, daí nós vamos debater e há esses desencontros. É o que eu falo. Olha, a sala de aula é lugar para a gente debater. É lugar para a gente tirar nossas dúvidas. Não é para ficar chateado com o irmão porque ele acredita, outro não acredita. Aí quer parar de estudar porque um fala uma coisa, outro fala outra. Foi tocado até um assunto sobre pena de morte, gerou uma discussão tremenda. Enfim, esses são assuntos que vão ser debatidos e que a gente tem que ter maturidade para poder estar no meio ali, intermediar e assessorar aqueles que estão buscando ainda o conhecimento. Então, isso que eu estou falando, basta a liderança, o professor, aquele que está ali de frente, ensinar, mostrar que a gente tem as ferramentas, que a gente tem a literatura, que a gente tem todo esse arsenal para assessorar, mas que exclusivamente a verdade vem da palavra. Por isso que a Escola Bíblica Dominical é importante. Exatamente. Mantendo a palavra, mantendo aquilo que a liderança quer passar para a sua igreja. A Escola Bíblica é um momento que a liderança está mostrando qual é a doutrina da igreja, o que a igreja que eles estão ali acredita, o que a igreja ali prega como verdade. Esse é o momento, esse é a importância. Agora, sabe o que eu vejo também, a gente que é pastor de igreja, convive com muitas pessoas, eu lembro que o Paulo fala sobre que o pouco saber incha, ele fala ali, o muito amar que edifica. E eu vejo também que, às vezes, o cara, por ter tanto acesso a tanta literatura, só que por conhecer raso, um pouquinho de cada, ele se acha o sabedor. Aí se acha o... O dono da verdade. Sabe um pouco de tudo, mas muito de nada. E acaba gerando orgulho também. A gente tem que vigiar com orgulho. Se fecha, e se fecha. E se fecha. O Atos 8, aquele encontro de Filipe, evangelista Filipe ali com o Eunuco, tesoureiro lá da rainha. O cara, camarada, um alto nível. Então é maravilhoso isso. dos dois lados, entende o que ler e o outro dizer e aí, se alguém não me explicar a humildade, camarada aberto para ser ensinável, essa questão também de ser ensinável é terrível, às vezes a gente se depara com situações em igreja pastoreando igreja, os pastores aqui sabem poxa, às vezes ali não é querendo humilhar ninguém mas poxa, às vezes está com 3, 6 meses e o camarada já está ali já sou doutor já sou tal esse gente aí pega exemplo de Paulo ali de Atos 9, não, que Paulo está aqui caiu, o terceiro dia tirou as escamas e já foi, eu disse, não meu amigo tem 14 anos aí pelo meio vai estudar a Bíblia conheci as escrituras cresceu aos pés de Gamaliel tem todo um contexto aí esses dois pontos, aquele que começa agora e acha que sabe muito e aquele que já está um pouquinho também acha que sabe muito é dois extremos é os dois extremos a humildade é o segredo e não quer ouvir, não quer escutar tira tudo como verdade se não for aquilo que ele acredita ele não quer ouvir como o pastor ali falou olha, eu já li tanto que não adianta ninguém falar mais nada porque eu já sei tudo complicado, né? quanto mais a gente estuda mais a gente sabe que não sabe nada né? esse que é importante uma coisa sei que nada sei uma vez, na primeira vez que eu fui pregar uns anos atrás eu fui pregar na minha igreja nervoso, tenso igreja lotada primeiro domingo que eu ia pregar eu preguei aí desci e tu espera como é que foi? e aí? perguntar para um amigo e tal veio um irmão da portaria e falou assim olha, você fez um gesto que é um gesto satânico no público eu falei como assim? qual é o gesto? ele mostrou ele mostrou o gesto eu vi que ele era novo convertido novo na fé eu falei rapaz, onde tu descobriu isso? ele falou, estou lendo o livro e tal eu falei você já leu a bíblia? ele falou não, não estou lendo esse livro estou descobrindo muita coisa e tal dia de certo seis meses depois o rapaz se afastou por causa de literatura a gente vai para um break mas é interessante que a gente tem que ter humildade mesmo quando conhece eu tive uma experiência lá na igreja um irmão fiz um gabinete ele começou a falar do que ele sabia só que era novo e eu percebi que eu sabia anos luz do que ele sabia mas eu não me coloquei em nenhum momento como mais sabedor do que ele pelo contrário eu me coloquei a ouvir para ele se sentir importante também ele está querendo ensinar algo a alguém aí eu comecei a abrir meu ouvido para poder aprender com ele então eu penso que o conhecimento na verdade ele tem que gerar o cara mais humildade mais simplicidade a gente com problema na teológica do ego é do ego a gente ganha o cara ou o seu vamos para um break mais uma vez o Antenados voltará já já Antenados na geral está de volta quero mais uma vez incentivar você sabia que você pode carregar a boas novas no seu bolso e na sua bolsa você pode pegar o Android e o iPhone baixar o aplicativo e não apenas nos assistir na TV mas se você precisar sair nesse momento você pode nos assistir no caminho então incentivo a você a entrar no site boasnovas.tv e indicar para as pessoas que moram em outro lado do mundo do país para que possa nos acompanhar e aprender conosco aqui também muito bem pastores diz assim mais uma pergunta atualmente a literatura cristã tem sido encarada mais como autoajuda ou como conteúdo informativo porque a gente sabe que isso existe eu vejo muitos palestrantes eu já frequentei algumas palestras de coaching e eu vejo eles colocando Jesus nas palestras deles não como o salvador nem como o senhor mas como um belo líder um governador um líder de pessoas então será que muitas pessoas estão utilizando o Jesus como autoajuda isso pode confundir as pessoas tirá-las do foco porque Jesus é salvador é senhor ele veio para perdoar pecados ele morreu na cruz com propósito é o filho de Deus então assim eu vejo que também tem tem essa essa mensagem subliminar e as pessoas entrarem para a igreja ouvirem mensagens mas para alimentar o ego uma vez eu preguei falando isso olha eu não estou aqui para pregar nenhuma massagem é mensagem mesmo de Deus porque o povo está atrás de massagem então a gente tem que vigiar com isso também interessante isso que você falou é que a preocupação dos pastores é cuidar do espiritual que vai influenciar piedade é o principal é o principal e como você falou no líder coach ou qualquer outro local que vá falar de Jesus o propósito é financeiro muitas vezes né nem todas mas o propósito é financeiro porque porque hoje o cristianismo em si tem crescido a literatura cristã tem crescido mas a mudança espiritual pouco se fala aquela mudança vivência verdadeira como dizem as escrituras como devo viver pouco se fala então mais é mais venda né e importante dizer que a literatura em si ela tem uma influência muito grande em transformar a vida do ser humano nós vamos ver e analisar por exemplo aquela cartilha que queria ser incutida na escola se a literatura não tivesse uma força tão grande na vida do ser humano não queria incutir a cartilha na escola porque iria influenciar então o problema está aí o problema é que esses cursos esses coaches que a gente participa a gente vai perceber que é o que o que o Carlos falou estão preocupados com aquilo que as pessoas podem gerar por seu lado financeiro eles querem estimular as pessoas a entenderem que elas são importantes que elas são capazes que elas podem mas a igreja Cristo nós estamos preocupados não com aquilo que ela pode gerar financeiramente mas com a vida dela com a alma dela é muito mais importante do que qualquer financeiro de tudo aquilo que ela pode adquirir esse é o perigo né não é que não possa vamos pegar as características de Jesus um homem que passou por tribulações momentos difíceis e mantendo seu psicológico né passando pelo momento difícil ainda dando dando exemplos ensinamentos dando força para aquele que está ali sofrendo né isso é quem não quer passar e botar Jesus como um homem desse um exemplo desse para a pessoa entender que pela dificuldade o momento que ela passa ela consegue superar as dificuldades eu acho que nessa busca por receber tudo pronto eu acho que até nisso Deus está no controle porque as pessoas os grandes diretores de novela de filme começaram a se voltar para a bíblia agora e eles começaram a fazer filmes que deram grande bilheteria no cinema novela é tudo voltou para a bíblia e aí o que acaba acontecendo tem os dois lados gera curiosidade em quem nunca leu e tem o outro lado também do cara que prefere ver a novela ao invés de ler a bíblia e aí vai ter sempre alguma coisa a mais e aí às vezes a pessoa numa pregação eu já vi isso que é terrível quer pegar um resumão da novela né para ler um livro todo se enrola tudo se enrola tudo cheio de entrelinhas eu acho eu acho que assim Deus acaba estando no controle disso porque a palavra acaba sendo espalhada eu acho que o nosso papel é cuidar da forma que a palavra vai ser espalhada o nosso papel é é que isso seja de uma forma saudável eu uma vez eu estava liderava jovens eu queria fazer aquele departamento ganhar mais jovens fazer crescer eu vi um pastor falar uma coisa interessante ele falou todo organismo vivo cresce agora a tua tarefa é se preocupar com a saúde que ele vai crescer se preocupa se vai crescer de forma positiva ou negativa não vai inchar e ele falou se preocupa apenas com a saúde do crescimento que Deus vai fazer isso crescer então eu acho que esse é o nosso papel que está crescendo a divulgação da literatura cristã que a gente chama isso não temos dúvida mas eu acho que o nosso papel é nos preocupar com a saúde que tipo de instrução está sendo dada esse é o nosso papel de ferramenta lembrando que o próprio contexto do novo testamento todo nós estamos ali numa época em que o conhecimento era ultra difundido tanto especificamente onde Jesus estava ali que era a cultura judaica um molequinho lá de 10 anos de idade já dava em bíblia na gente de torar pegava qualquer um de nós aqui lei de Moisés ali tranquilo está ali Jesus com 12 anos arrebentando os doutores no templo e sem esquecer de toda a cultura grega sou o auge da filosofia ali não é verdade os camaradas com aquela turma fresquinha ali as ideias todas lá de Sócrates Platão Aristóteles tudo ali bem fresquinho então mas o evangelho chegou fazendo realmente a diferença libertando transformando uma coisa que eu sou meio crítico em relação a campanhas nas igrejas mais as igrejas pentecostais e as neo primeiro tem um pezinho lá na novena da igreja católica a gente sabe disso mas uma outra coisa aí fizeram uma readaptação e tal a questão é que às vezes não liberta o camarada está lá na primeira tinha que passar na primeira campanha e voltar para casa já feliz não tinha? ele não tinha que voltar para a segunda para a terceira ou para a quarta porque que fica eternamente né? voltando eu acho que de repente nunca acaba o processo porque na minha igreja existe isso é na minha também eu sou pastor eu sou pastor é é é é a causa própria acho que a maneira que se cita pode ser por isso que eu estou comentando aqui se você vender uma ilusão de que você em sete semanas você vai conseguir deixar latanismo pois é estelionatário Deus vai fazer então assim o problema é esse está vendendo milagre o problema é de quem fala perseverança é bíblico e o cara está indo na igreja eu já conheci muita gente que às vezes até sete vamos orar isso depois sete exato eu já vi muita gente que às vezes não era cristão eram de outras religiões e começaram a ir e falaram pô eu mudei ele veio com o intuito de conquistar chegou lá eu mudei o meu conceito eu achava que igreja era isso era aquilo que acharcava o povo a todo momento com dinheiro eu mudei se batizou eu entendi o que o pastor quis falar e eu já tive esse confronto com uma pessoa a gente vê a pessoa sempre nos cultos de campanha mas você não vê ela nos cultos de domingo de quarta-feira e confrontando a mãe veio até falar comigo vou orar pela minha filha tal, tal, tal porque ela vem eu já percebi então assim a questão é ela está apegada naquilo que ela pode receber e não aquilo que o que esse Deus é e num relação místico eu já me confrontei com isso também só que aí eu comecei a lembrar que os milagres bíblicos as pessoas iam até Jesus para ser curado só apenas tocar nele eu vou ser curado o interesse inicial era esse então não mudou o ser humano é o mesmo então a intenção que ele vai até Jesus era para ser curado e a gente acha lindo quando está pregando só que a intenção do povo hoje ainda é a mesma é ir até Jesus para ser curado só que eu não posso me nivelar por baixo por pessoas que ficaram apenas no nível raso que ficaram apenas no culto da vitória e não vão para um culto de ensino não vão para uma santa ceia tem que buscar o equilíbrio e fazer com que essa pessoa entenda que aquilo ali não é o ponto de fuga dela e nela estamos falando das campanhas e por que a gente não inclui não só o pragmatismo porque campanha a gente está falando de pragmatismo poder de Deus oração intercessão mensagens revelações vamos incluir vamos colocar o conteúdo ali a mensagem mesmo uma campanha de santidade uma campanha para o bem um outro tipo de proposta por exemplo eu sempre digo que onde está sua ênfase ali estará sua teologia então onde a gente dá ênfase ali está revelada sua teologia a gente está falando aqui de autoajuda é importante a gente dizer o seguinte que Jesus até aplicou a autoajuda a bíblia também fala isso no antigo testamento ser forte e corajoso é o que? é um encorajamento só que pegar um texto como esse uma aplicação que começa a isolar e tratar como toda a verdade o problema é que a bíblia é completa eu estou contigo é a autoajuda lá eu estou contigo te anima eu serei contigo como foi com Moisés não é o cara de si próprio ali o problema é isso tirar o foco de Cristo o problema é a pessoa achar que Deus precisa de ti Deus depende de você existe função de você é você que existe função dele a pessoa entender que ela não vai resolver o problema dela ali porque quem tem problemas e precisa de ajuda aí tem um paralelo a gente vai usar a ciência religião aí tem um lado psicológico tem um todo um outro amparato que não é só o livro a gente não vai dizer que aquele livro vai resolver o problema de uma pessoa então essa é a questão da autoajuda a gente passa por momentos difíceis a bíblia vai te dar ela por si só te dá essa autoajuda você pode ler um livro de autoajuda mas se você tiver um problema mais complexo aí a gente já tem que procurar o perigo o perigo é gerar homo psicoalmático e não homopneumático que as vezes o cristão só baseado no que sente se eu estou me sentindo bem eu estou bem com Deus e o princípio da autoajuda é se ame e Jesus vai ensinar ame é o próximo é o contrário é o contrário interessante isso que você falou agora no caso a verdadeira autoajuda ela vai confrontar você vira o que vocês falaram você falou do povo que estava ali por querer cura querer comer o pão mas quando Jesus dá uma palavra dura é isso aí todo mundo mete o pé só os doze ficaram vocês também não vão não? isso aí ah senhor só tu tem a palavra se quiser pode desentenderam que o senhor tem a palavra que liberta dentro dele então sempre vai ser assim é isso aí a verdadeira autoajuda é aquela que vai te confrontar você precisa largar o pecado você precisa abandonar isso essa é a autoajuda no mundo espiritual é claro dizendo agora no mundo secular a ajuda verdadeira é a ajuda que traz uma reconciliação com Deus e a gente vai ver isso hoje a maior dificuldade do ser humano é ser confrontado ele não gosta de ser confrontado ele gosta de que você fale aquilo e que ele receba como né algo que não traga problema e a gente vai ver pregadores como Lloyd-Jones esses homens que pregavam sermões que eu li algo muito importante isso ficou gravado em mim é olha aquele que sai durante um sermão rindo ele não entendeu ele tem que sair chorando ele tem que sair depois do sermão chorando porque você vai ver que algo ali confrontou ele entendeu que está errado e entendeu que era preciso mudar gerou mudança e conversão gerou mudança hoje em dia não hoje em dia não tem mais nada errado né tem que ser tem que se aceitar é o demônio do nada a ver do nada a ver né e aí tem que se é é é a questão da 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 multivisão né do nada que é absoluto mais relativismo relativismo cada um tem sua opinião é verdade começa por aí complicou vamos para um break vamos para um break mais uma vez não se aceita padrão de nada é e você que está gostando muitíssimo do programa olha tem uma notícia boa tem mais um bloco aí viu não saia não vamos para o intervalo mas voltaremos já já olha aí muita música boa aqui também no antenado Deus quer te dar alegria não autoajuda não é bíblico mesmo viu vamos lá então já estamos chegando já perto do fim é muito bom aqui ter você saiba que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência por isso eu te incentivo a sempre participar todos os dias de 17 horas a indicar faça essa programa essa proclamação do evangelho através da TV vamos lá pastores a literatura cristã é segmentada quais seus principais pontos é interessante esses esses segmentos né que a literatura nos proporciona até para fazer uma uma interpretação sistemática da bíblia né de entender sistematicamente até as doutrinas e os pontos principais e o que vocês entendem disso o que vocês entendem da importância e quais os principais pontos que existem hoje em dia nas literaturas que tem surgido segmentado ele está voltado mais para um público né a gente vai ver hoje literaturas que atingem diversos públicos a gente vai ver uma linguagem mais jovem uma linguagem mais fácil de fácil interpretação a gente vai ver uma linguagem um pouquinho mais complexa né você vai ler Luiz Bercoff você vai ver que é uma linguagem um pouquinho mais pesada você tem que estar um pouquinho mais antenado né durante a literatura para poder entender você não lê facilmente então assim essa segmentação é importante porque a gente vai conseguir atingir o alvo né e a sua fase não adianta a gente querer falar algo para um jovem agora que não é o momento ele precisa vir caminhando precisa vir numa escada num degrau até entender que chegou num ponto dele avançar esse é o lado bom o lado ruim é as vezes o cara nunca querer evoluir porque as pessoas não querem ter trabalho então o que é falado de forma simplória ele prefere até esses dias eu estava falando lá na igreja dando uma instrução para o povo tem gente que as vezes falta culto e diz ah eu assisti pregação na TV só que eu falei para ele ah eu comprei um DVD e botei lá para assistir eu falei para ele só que tem um detalhe quando a pregação começa a te incomodar na TV você vai lá e muda porque está tocando aí eu falei eu vou te dar um exemplo esses dias eu estava ouvindo uma pregação aí minha esposa começou olha aí Deus falando eu falei opa aqui dentro da minha casa não tirei e acabou na igreja não dá para mudar o canal na igreja a igreja tem que ficar sentado então assim as vezes a gente precisa ter o cuidado com isso só que agora um conselho para quem sabe alguém que está assistindo e a gente já falou tanta coisa é que as vezes as pessoas tem tantos livros tanta literatura tanta bíblia tanta coisa mas as vezes a pessoa nunca leu nenhuma o conselho aí tira foto selfie olha aqui a minha livraria olha aqui eu tenho 300 3 mil livros mas não adianta ter se esse conhecimento não for adquirido não adianta você ter muitas bíblias compra a bíblia de todos os comentaristas mas não leu nem a bíblia comum sem comentário então assim o primeiro conselho para você falando de literatura é você começar a ler ah mas eu não sei muito começa o pontapé inicial é ler o exame também o exame que eu acho que é fundamental a gente sempre como a gente está falando aqui do ponto crítico é examinar tudo reter o que é bom de tudo para que a gente possa ter um crescimento saudável a igreja precisa ser saudável na sociedade a gente não pode ser tido como um povo ignorante essa é a questão de ler tudo quem disse que a gente já está um pouquinho mais de idade avançada com experiência diferente digo como chefes de família pais não pode ler um livro que é voltado para jovens é até importante para a gente entender essa linguagem para a gente entrar nesse meio para trabalhar nesse meio devemos ler para saber o que nossos filhos estão lendo saber o que nossos filhos estão lendo e essa é importante a gente poder e eles entenderem que também vai chegar ao tempo de que eles não vão ter que mais ler só o livro jovem o primeiro livro que eu dei para o meu filho de 9 anos para ler foi a bíblia já leu a bíblia toda agora você pode ler outro mas você vai perguntando ao papai vai tirando as dúvidas do papai e tira a dúvida rapaz rapaz como tem pergunta como tem dúvida quem essa tem dúvida e não tem às vezes nada que dê mais certo para você cair dentro da bíblia cair dentro do estudo do que às vezes passar uma vergonha uma vez eu trabalhando na portaria com o obreiro eu não esqueço o nome não vou divulgar mas eu não esqueço o nome do irmão eu fui ser generoso fui ser rapaz do senhor irmão qual é o seu nome aí ele fez uma charada bíblica para mim meu nome é o terceiro não sei o que aí eu não lembrava aí ele fala aí quem é aí eu falei o nome aí ele rapaz você está ruim para ser obreiro não sabe nem meu nome isso já tem quase 15 anos eu me lembro até hoje foi fazer uma parábola ele está valendo muitas parábolas cada dia que eu estudo lembro do senhor foi bom os segmentos que ele estava falando é interessante porque nos segmentos de várias literaturas você vai ter biografia didático ajuda aí é bem eclético devocional você vai ter só que precisamos tomar cuidado no meio evangélico é claro o que nós vamos ler por exemplo não haver experiências biografias experiências de alguns crentes fui no inferno e voltei é isso que eu falava você tirou a palavra da minha mãe já esteve no inferno já esteve no céu teve um que falou que morreu cinco e foi sete vezes lá essa duas vezes e tem gente que leu um negócio desse rapaz está vendo o inferno como é que é pega como verdade pega como verdade eu falei viu a irmã foi lá no inferno eu já li esses livros tem um do menininho que é um livro e até virou um filme depois que ele foi no céu e depois começa a contar as pessoas pegam isso para doutrina e vende rapaz tem que ir lá para as escrituras vende vende as 30 moedas de prata continuam rodando mais se lê esse livro do que a Bíblia então eu acho perigoso o pastor falou do filho o Estevam está com 10 anos o meu filho então também a gente procura ensinar a Bíblia desde cedo e ele gostar muito de uma Bíblia que é da linguagem bem a Ferreira atualizada aquele português lá de Camões ela é bem pesada olha esse filho olha só papai mas é a Bíblia que o pessoal na igreja lê eu quero acompanhar mas eu quero que você entenda você vai acompanhar eles também até tem duas mas eu comprei da linguagem de hoje para ele essa questão da linguagem é a preocupação de decorar não é? é deve ser se ele decorar numa versão diferente vão achar que não é pois é eu tive que trabalhar isso nele até ele aceitar e aí aceitou não papai o senhor tem razão e tudo mais aí a Giane apoiou minha esposa legal então tem essa questão do texto em si eu falo na igreja irmão tem coisa assim que é o português mesmo de repente ali a pessoa não conseguiu estudar muito teve uma dificuldade nesse estudar então a gente já tem essa primeira barreira nisso aí então graças a Deus que hoje tem muitas versões linguagens aí que são bem acessíveis lembro de uma vez ele perguntando pai Deus criou o céu tá bom mas onde é que ele estava se ele criou o céu como é que ele criou aonde ele estava o lugar onde ele estava depois dele entendeu aí olha só 10 aninhos vai responder o negócio desse já tá formando um pensante pois é muito bom a gente tá chegando ao término tem 3 minutinhos eu queria cada um deixasse uma palavra pros nossos ouvintes aí incentivando tanto a literatura a leitura o que vocês podem deixar uma palavra final pra todos eles 3 minutinhos a palavra final é o seguinte a gente entender desde que nós começamos aqui o nosso bate-papo é que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e o nosso principal motivo de vida de levar a nossa vida as literaturas estão em pauciliar é importante ler como o pastor falou não adianta ter 3 mil livros lá e não ler nenhum né pra quê justamente isso pra abrir a visão pra gente poder entrar no meio daqueles que estão lendo determinados livros pra gente entender saber o que tá sendo falado o que que nossos filhos estão lendo acompanhar a geração o que que os jovens estão lendo o que que os mais avançados estão lendo pra gente poder conversar pra gente poder tá no meio ali de entender e a gente debater ideias debater ideias pensamentos e poder a gente evoluir junto então não ficar preso nisso a ideia é essa mas não esqueça que a Bíblia ela é a sua principal fonte de inspiração e de leitura concordo plenamente ai de tu ai de ti um conselho que o meu meu saudoso pastor José Santos falava ele falava não importa tanto o que está falando mas quem é que está falando então as vezes a gente precisa também até tomar cuidado porque pra cada pessoa que está falando existe um objetivo a pessoa quer ensinar alguma coisa a gente precisa ter cuidado temos um minutinho 30 pra cada um vamos lá vou falar o que eu sempre falo no meu seminário né pros meus alunos leia a Bíblia e também lendo a Bíblia conhecendo o seu autor a história porque senão você vai ter complicação também e vai entender a Bíblia errado então você tem que conhecer o autor e conhecer a história lendo a Bíblia também naquela época em que foi escrito exatamente a gente tem que ler no original João 8,32 conhecer Jesus a verdade e essa verdade liberta pronto é o autor ele é a palavra o verbo que se pesca ele é a própria palavra eu falo lá na igreja que o crente que frequenta escola bíblica dominical normalmente você não vê ele precisando de libertação e conhecereis a verdade a verdade libertada não faz gabinete não faz dá menos trabalho então olha pastores que benção hoje o programa acredito que você que está aí foi muito abençoado incentivamos você mais uma vez a ler a estudar a se aprofundar na palavra para enfrentar esse mundo cruel você foi chamado para ser uma sombra no deserto causticante para esse mundo mau então estude mergulhe na palavra Deus te abençoe um beijo grande não vou olhar para trás não vou desanimar não vou retroceder se as lutas são demais só Cristo nos refaz eu vou permanecer não vou olhar